Tudo é uma maravilha para mim. Tudo é uma maravilha que eu só posso dizer que parece um sonho, embora eu sei que é uma realidade. O Moacir Santos vivia dentro do meu coração já há muitos anos. Então, eu acho que eu e Mário, a gente foi juntando, pensando o repertório. Acho que a gente conseguiu chegar no Ouro Negro. Foi um apanhado bem legal para mostrar a obra desse sujeito que é maravilhosa. A ideia era fazer um disco, um panorama de tudo que o Moacir fez. Das coisas dele que ele gravou nos Estados Unidos, coisas que tinham letra em inglês, coisas que tinham uma maneira de tocar um swing meio americano por causa dos músicos americanos. Gosto muito dessa música. Imagina se não gostasse. Não, né? A gente estava pensando sempre no Moacir quando estava preparando o Ouro Negro. E a expectativa de o que ele vai achar quando chegar era muito grande da nossa parte. As coisas estavam perdidas, as partituras das coisas. Às vezes eu ligava para ele para saber que tempo é esse aqui. O que é isso que está acontecendo aqui no ritmo? Porque eu fazia cálculo matemático para tentar descobrir. E aí ele falava, Mário, ritmo três, ritmo quatro. As coisas estão fo Bohusias do palco. Música O CD é duplo, Ouro Negro, então não caberia no show inteiro. Não tem todas as músicas do Ouro Negro, mas a gente tem, a base é do Ouro Negro. Se descer dos céus, o dragão lunar, manda me chamar, pelo amor de Deus. As participações, não tem um, sequer, um cantor, uma cantora que não seja de meu agrado. Eu sempre cantei em Moacir, então, quando me convidaram para participar do disco, para mim foi uma honra muito grande, de uma maneira bonita de reverenciá-lo. A primeira parte, de uma honra, e a segunda parte, de uma piada. Para mim seria difícil escolher uma música, porque eu adoro todas as músicas dele. Poxa, é uma emoção gigantesca, porque é a primeira vez que eu vou estar ao lado de um verdadeiro mestre. É muito bom, muito bom fazer parte desse trabalho dele, e poder cantar com ele, muito privilégio para mim. Senti uma identificação fortíssima com a sua divisão, com a sua desenvoltura melódica e tudo. E aí ele fez o arranjo do Capim em Luz, nos tornamos amigos. Aí, há quatro anos atrás, fui convidado para fazer a participação no disco Ouro Negro. E agora estou aqui no DVD por conta disso. É uma música de construção simples, mas muito bonita, tem uma carga emocional bacana. Sou eu, 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 sou eu. É uma coisa assim, uma brincadeira. O Moacir, ele tem uma coisa muito peculiar na voz. Ele tem um metálico e ele é barítono. E o instrumento dele é o sax barítono. Então, a voz dele parece muito com o sax, tem muita semelhança com o sax barítono. Então, a gente, quando pensa, no próprio Ouro Negro tinha muito isso. Onde tem sax barítono, seria a voz dele, entendeu? É como se ele estivesse cantando aquela música. Pra mim é um prazer e uma honra tocar sax barítono no Ouro Negro, porque barítono é um instrumento do Moacir. Esse é o instrumento do Moacir, que o destino fez com que acabasse nas minhas mãos. Eu tenho a maior honra de tocar nesse instrumento, que já conhece o repertório todo, já toca essas músicas sozinha. Eu só tenho que ajudar ele um pouquinho. O interessante é que a gente, regravando coisas de 20, 30 anos, percebe que eles estão absolutamente atuais, absolutamente modernos, não envelheceram em nada, continuam lá. Grandes lições que continuam influenciando novas gerações que estão aí começando a estudar e que ouvem Ouro Negro e ouvem o material do Moacir e piram e enxergam um novo caminho. Você começa a ouvir muito da música do Moacir Santos e fica absolutamente impregnado da atmosfera rítmica, harmônica, as histórias que cada música conta, histórias do Brasil, histórias do mundo, histórias de sensações. Para cada música ele tem uma história, ele tem uma imagem, uma imagem digna dos grandes criadores. O Moacir é um maestro, um compositor, um músico brilhante, um saxofonista brilhante. O Moacir Santos. O Moacir Santos é meu maestro soberano. É um divisor de águas, um músico que está acima da nossa opinião, acima do nosso gostar ou não gostar, de sentir ou não sentir. A gente me orgulha muito em ter produzido e estar no meu selo em parceria, que tanto Ouro Negro CD como DVD é uma parceria minha, do Zé Nogueira e do Mário. E agora juntamos para fazer esse DVD com o Canal Brasil, que acho que está criando uma nova mentalidade na televisão brasileira. Moacir Santos, ou seja, isso é para nós um resgate que o Brasil deve a esse músico exemplar. E, acima de tudo, uma brutal emoção, porque a gente está conseguindo trazer coisas e mobilizar pessoas que não imaginávamos que pudéssemos mobilizar para estar apoiando esse projeto. Aplausos Sem detalhe, o público vai ouvir, se não todas, quase tudo de Moacir. Aplausos 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 Obrigado.